A número regimental declara aberta a 16ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Haroldo Campos Valadares, solicitando medidas efetivas e urgentes para combater a prática de pesca subaquática na bacia do Urucuia e que sejam adotadas medidas legais contra os predadores. Ofício da Prefeitura Municipal de Itabira, prestando informações relativas ao requerimento 1917-2023, que solicitou informações sobre licença de operação Complexo Minerário Empresa Vale, no município de Itabira. Ofício da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento 2568-2023, que solicitou providências que sejam apuradas para fins de fiscalização e exercícios de atividade irregulares e supressão de queimada e biomas cerrado da empresa Rio Rancho Agropecuária. Ofício da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento 3.155-2023, que solicitou informações sobre e arrima do processo de licenciamento para instalação do terminal minerário no distrito São Ossado do Bação, Itabirito. Ofício da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 3.800-2023, que solicitou informações sobre iniciativas da Secretaria de Estado de Infraestrutura para representação dos interesses de Minas Gerais no processo de renovação e antecipação da empresa MRS Logística. Ofício da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao requerimento 3.801-2023, solicitou informações sobre listras de obras e intervenções em sistema de transporte e trânsito de Minas Gerais, advinda como contrapartida do processo de renovação da antecipação ferroviária MRS Logística. Ofício do Ministério Público Federal, prestando informações relativas ao requerimento 3.808-2023, que pediu providências para que fosse imediatamente atendido os requerimentos e pedido de apresentar pelo Instituto Guaicui, SOS Rio das Velhas. Ofício do Ministério de Minas e Energia, prestando informações relativas ao requerimento 4.179-2023, sobre a reestruturação funcional da Agência Nacional de Mineração. Ofício da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento 4.188-2023, que pediu providências para que fosse incluído representante da Assembleia Legislativa ao grupo de trabalho na resolução conjunta CEPLAG-CISEMA nº 9.584-2016, ofício do IEF, prestando informações relativas ao requerimento 4.917-2023, que encaminhou o relatório técnico do Instituto Pristino, contendo análise das alterações propostas na UPL 387-2023. Passa a segunda fase do adudinho, cumprindo discussão, votação e proposições, que dispensa apreciação do plenário. Requerimento 7.470-2024, do deputado Coronel Henrique, requer que seja formulado o voto de congratulações com os membros da nova diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais, eleita para o triênio 2024-2027. Requerimento 7.585-2024, deputado Leleco Pimentel, requer que seja encaminhada a Secretaria de Planejamento e Gestão, pedir de providência para que sejam apoiadas iniciativas legislativas e reconheçam os rios e montanhas e as florestas como organismos sujeitos de direito. Requerimento 7.586-2024, deputado Leleco Pimentel, requer que seja encaminhado a CEPLAG, pedir de providência para que sejam apoiadas iniciativas legislativas votadas para o apoio da construção de barragens e difusões de outras ecotécnicas para recuperação, perenização hídrica, Parque Nacional dos Recursos Hídricos. Requerimento 7.587-2024, deputado Leleco Pimentel, requer que seja encaminhado ao Comitê de Bacias do Rio Doce, em governador Valadares, pedir de providência para que seja realizado com o apoio da Embrapa, Milho Sorgo, instituições de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa, diagnóstico da Bacia do Rio Doce, estratégia de elaboração, intervenções e ações necessárias para a sua reprodução, exemplo, da construção de barraginhas, prevenção de matas inascentes, recuperação de áreas degradadas. em votação, os deputados e deputadas que aprovam e amaneçam como se encontram, aprovado. Agora vem uma montoeira. Passa a terceira fase da aula do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento 9.904, 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja realizada a visita à APA Parque Fernão Dias, no município de Contagem, para conhecer a infraestrutura pretendida para concessão e uso de iniciativa privada do âmbito do Programa de Concessões de Parques Estaduais. Requerimento 9.905, 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta, de providências, sobre a existência de estudo de impacto ambiental e impacto de vizinhança que assegurem a manutenção e a qualidade ambiental regional, caso seja firmado o contrato de concessão para o uso da área de proteção ambiental do Parque Fernão Dias. Requerimento 9.906, 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao IEF, pedir de providência para que retire a APA Parque Fernão Dias do Programa de Concessão de Parques Estaduais, haja vista a rejeição dos cidadãos locais à proposta. Requerimento 9.907, 2024, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor-geral do IEF, pedir de informações substanciadas em relatório sobre o processo de divulgação da consulta pública estadual ligada ao processo de concessão do uso da APA Parque Fernão Dias. Requerimento 9.908, 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Contagem, pedir de providências para dar celeridade a renovação do termo de cooperação firmado entre o IEF em 2019, que estabelece a gestão compartilhada da área de proteção ambiental do Parque Fernão Dias. Requerimento 9.909, 2024, da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, notas taquigráficas da 17ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade a debater a renovação dos termos de concessão do Programa de Concessão dos Parques Estaduais e a possibilidade de privatização da APA Parque Fernão Dias, localizada em Contagem. Requerimento 10.067, de 2024, deputado Leleco Pimentel, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada ao Prefeito de Itaúbim, pedir de informações sobre licenciamento ambiental concedido ao empreendimento CTR Pedra Verde, para instalação de aterro sanitário em áreas situadas na Fazenda Brejos, localizada na Comunidade Brejo. Requerimento 10.090, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizado debate público sobre o modelo de exploração de lítio e estratégias para a soberania popular em relação aos bens naturais no Vale do Jequitinhonha. Requerimento 10.091, deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja formulado o voto de congratulações ao doutor Paulo César Vicente de Lima, pelos relevantes trabalhos prestados da Sociedade Mineira, enquanto coordenador da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas Gerais. Requerimento 10.192, 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater as atividades de mineração na Serra do Curral e seu impacto ao patrimônio ambiental, cultural e paisagístico do Estado. Requerimento 10.193, 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater os processos de licenciamento de empreendimentos hidrelétricos que têm previsão de implementação na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em especial a usina hidrelétrica Galena, Galema, Gamela, no município de Corão Mandel. Requerimento 10.194, 2024, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja realizada visita ao Parque Nacional do Serra do Gandarelo, no município de Itabirito, para averiguar as condições de preservação e as ameaças em face de licenciamentos ambientais de empreendimentos pretendidos em zona de amortecimento. Requerimento da deputada Ione Pinheiro. A deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater com a Petrobras o cumprimento das condicionantes da revalidação da licença de operação da refinaria Gabriel Passos, relacionados à estação de tratamentos e afluentes industriais à Lagoa de Ibirité. Em votação dos requerimentos, deputado... Suspendo... Posso votar e aprovar? Em votação dos requerimentos, deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontra. Aprovado. A presidência suspende por alguns minutos. 197, 2024, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao presidente da refinaria Gabriel Passos, Petrobras, em Betim, pedindo informações consubstanciadas do plano de investimento desta empresa para implementar o reuso dos afluentes tratados pela Ete Ibirité da Copasa, como suprimento de água para os seus processos industriais. Requerimento, deputada Ione Pinheiro, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Copasa, pedido de providências para que a companhia, para que essa companhia compre da Petrobras, da Petrobras, refinaria Gabriel Passos, o terreno onde está construída a estação de tratamento de esgotos e da Ete Ibirité, que era de posse da Petrobras e foi cedido à Copasa. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à FEAM, pedindo informações sobre a atual situação da barragem Forquilha 5, consubstanciadas nos estudos de impacto, mancha de inundação, perímetro da zona de alto salvamento, bem como diagnóstico das causas de fissuras que foram identificadas pela equipe de monitoramento da Vale, na crista desta estrutura. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao diretor-geral da Agência Nacional de Mederação, pedindo informações sobre a atual situação da barragem Forquilha 5, consubstanciados os estudos de impacto, mancha de inundação, perímetro de zona de alto salvamento. Em votação dos requerimentos, deputadas e deputadas, que a prova permanece, como se conta, aprovado. Aprovado. Amanda. Está bom, vou fazer oral, então. É, saiu, então está. Mais um requerimento. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao coordenador de Defesa Civil em Ouro Preto e coordenador de Defesa Civil em Itabirito, pedindo informações para que esclareça se houve algum comunicado expedido pelo órgão ou sobre as condições de segurança, estabilidade de barragem forquilha 5. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que aprovam a reunião dos contos, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Estudio!